Eu vou correr no estadual de motocross, no estadual de velocross, e eu vou correr na Júnior e nas 66 cilindradas. Eu vou treinar na Júnior para ser campeão na 65. Eu vim lá de Bonita aqui para Campo Grande. Eu vim ficar 10 dias na casa do Pedro Henrique Brito para treinar. Ele que está me ajudando nas retas, em curva, em salto, canaleta. Para mim, me incentivar e para mim ficar melhor 100% no motocross. É muito bom. Eu estou muito alegre de começar no motocross. Agora é mais difícil, por causa que agora tem os saltos e tudo mais. O que é mais difícil é as curvas mais por dentro. Quero agradecer ao Hélio Lima, do Holy Shot News, e as minhas patrocinadoras, Pedro Henrique Brito, da Proatores, Tarsis Motors e meus serviços automotivos. E as minhas patrocinadoras, Pedro Henrique Brito, da Proatores, e as minhas patrocinadoras, Pedro Henrique Brito, da Proatores,